Olá pessoal, tudo bem? O que é uma aprovação de crédito imobiliária condicionada pelo banco? Já parou para pensar nisso? Quando a instituição financeira usa o termo aprovação condicionada, isso significa que a carta de crédito solicitada pelos proponentes não foram aprovadas nas condições que realmente a capacidade deles permitiam, mesmo tendo as comprovações devidas no dolerite e essa renda ser suficiente para tal. Ou seja, o condicionamento que o banco impõe na carta de crédito não é mais nas condições pretendidas pelos proponentes, mas sim nas condições que o banco faz. Isso ocorre devido a uma análise interna que eles fazem no histórico de endividamento dos proponentes no sistema do Bacen, que é o Banco Central do Brasil. Quando uma parte da renda familiar dos proponentes estão comprometidas, como financiamento, empréstimo, até mesmo cartão de crédito, quando você faz várias parcelas, tudo isso colabora para que se tenha o crédito condicionado em qualquer instituição financeira. E detalhe, se o endividamento dos proponentes chegar a ultrapassar os 30% da renda familiar bruta, há grandes chances dessa carta de crédito imobiliária ser negada, nem condicionada ela vai ser. Agora, a grande dica final que eu deixo para vocês, que estão buscando uma carta de crédito, quer ter o seu crédito aprovado 100% em qualquer instituição? Então, mantenha sempre o seu nome adimplente no mercado, evite fazer financiamentos, empréstimo, fazer muito parcelamento no cartão de crédito e há grandes chances de você conseguir essa aprovação e o sonho da casa própria. Bem, galera, espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações e lembre-se, se ficou alguma dúvida ou se você tem algum tema sugestivo para o nosso canal, deixa aqui nos comentários. E se você também não é assinante do nosso canal e quer ficar sempre por dentro das novidades e informações no mercado imobiliário, assina aí o canal e deixa aquele like para a gente, para a gente continuar se estimulando a fazer vídeo para vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!